Depois desse bairro, vai ser um bolo azul. Então, David, diga-nos onde estamos agora, por favor. Agora estamos no Mont Habla, que significa Shaky Mountain. Muito longe da cidade. É muito bom. Então, olhe aqui. Bom, em outras palavras, ele disse que agora a gente está no monte que treme. Essa é a tradução. E a vista desse lugar é incrível, gente. É muito lindo mesmo. Olha, definitivamente, isso aqui parece um sonho de fadas, não é verdade? Sim. Não parece real, é realmente muito lindo. Meu Deus do céu. 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 Bom, eu sinceramente estou congelando aqui. Realmente está muito frio, mas... Vale a pena, olha lá. Olha lá. Ai, não, está quebrou a minha foto. Ele vai parar com tudo agora. Ai, ai, ai. Tchau. Estamos reforçando. Estamos reforçando. Muito, muito. Tchau. Tchau, tchau, tchau.